Música O horário de trabalho na empresa que entrega comida era das 11h às 18h, mas esse motoboy, assim como muitos colegas, quase sempre passava do horário e não recebia nada por isso. Devido às entregas que saiam no final do turno, então às vezes dava 18h, saiam 8, 9 entregas e a gente tinha que fazer. A gente não podia sair da casa do cliente e ir para casa, porque a gente tinha o material da empresa, bolsa, máquina de cartão, dinheiro para devolver. Então por diversas vezes a gente encerrava o turno às 19h30, 19h40, uma hora e meia, duas horas depois do que era estipulado pela empresa. Chegou até além, principalmente em datas comemorativas, Natal, Dia dos Namorados. Então eu já cheguei a pegar um turno da noite, que era de 18h até as 23h e saí de lá às 1h40, 1h50 da manhã. Só pagavam o que era combinado naquele horário, mesmo se a gente ultrapassasse o horário, a gente não recebia por isso. Música O motoboy chegou a sofrer dois acidentes de trabalho e não teve assistência nenhuma da empresa. Ele não tinha contrato e nem a carteira assinada. Era chamado de extra. Só que trabalha lá de segunda a sexta, a gente é extra, mas ultrapassa a carga horária, a gente é extra, mas é o primeiro a entrar e é o último a sair. Então a gente não consegue entender, porque eles falam a palavra extra, mas a gente trabalha tanto quanto os que trabalham lá e até mais. Décimo terceiro, férias, a gente não recebe nada disso. E pra gente que tem família, a gente se pergunta, né? Como é que vai ficar a nossa situação, né? Se a gente vai cobrar o direito do empregador, ele simplesmente demite a gente pelo fato de ele achar que a gente é extra e não ter vínculo nenhum com a empresa. A situação que acabamos de acompanhar, infelizmente, é a da maioria dos motoboys. É preciso ficar atento quanto a essa denominação extra. Muitas vezes a pessoa desempenha tarefas de um trabalhador contratado e por isso deveria receber todos os direitos previstos na lei. Décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e FGTS, mas também tem os previstos em convenção coletiva, que é o adicional de periculosidade de 30% sobre o valor do salário dele. Tem também o adicional noturno, que é de 30% sobre o valor da hora trabalhada entre as 10 da noite às 5 da manhã. Adicional por tempo de casa, a cada 5 anos, tem o direito de acrescer 5% do salário desse motoboy. Ainda há outros auxílios que o motoboy tem direito a receber. O auxílio gasolina é previsto na convenção coletiva. Para que ele consiga trabalhar, é necessário o auxílio gasolina e também o auxílio óleo para motor. E também o vale-transporte. No caso do motoboy, a própria convenção coletiva permite que o valor que seria destinado ao vale-transporte seja revertido em favor do motoboy que use a sua moto para trabalhar. E ainda tem o aluguel da motocicleta, porque quando o motoboy usa a sua moto para trabalhar, a convenção coletiva dele prevê que a empresa pague um aluguel pela moto dele, até como forma de preservar o patrimônio do empregado. E como saber se o motoboy desempenha tarefas de um empregado contratado? Ele tem que receber pelo serviço prestado, ele não pode enviar outra pessoa no lugar dele, o serviço foi ele quem foi contratado, ele quem presta. Ele tem que receber ordens de dentro da empresa ou ainda, ele tem que estar inserido na atividade principal, atividade fim da empresa. O que é isso? Uma empresa de entrega, ela necessita de alguém que faça as entregas. No caso do motoboy. Então ele está inserido nessa atividade da empresa. E o trabalho dele tem que ser algo não eventual, tem que ser sempre algo habitual. Ele tem que ir segunda, terça, quarta, quinta, como um empregado normal. Legenda por Sônia Ruberti